A exibição do documentário Cuba Honduras, do cineasta Dado Galvão, que estava prevista para o primeiro dia da visita da dissidente cubana, Ioane Sanches, à Feira de Santana, foi cancelada por conta das manifestações contra a presença da blogueira no Brasil. Cuba sim, e aqui não! Cuba sim, e aqui não! Nós entendemos que o povo brasileiro, que é um povo que tem tantos heróis ao longo de sua história, como Castro Alves, como aqueles que lutaram contra a ditadura militar e tantos outros, um povo que tem tantos heróis não gosta de traidores, e nós entendemos que a Ioane Sanches é uma traidora do seu povo, uma traidora do seu país, uma traidora de uma causa que é tão bela. A gente costuma dizer que não é nada tão belo quanto lutar por uma causa nobre, então o que a gente está fazendo aqui é isso, é lutando por um país mais justo, por um mundo mais justo, e entendemos que pessoas que servem a interesses exclusos, como é o caso dela, não contribuem com isso. Sindicalistas, estudantes, membros de partidos políticos, simpatizantes do governo cubano, ocuparam o Museu Parque do Saber e criticaram não apenas Ioane Sanches, como também o senador Eduardo Suplicido PT, que esteve no local para acompanhar a exibição do documentário. Respeitaram as pessoas, os seres humanos. Depois de toda a tensão, houve um acordo para que os convidados ao evento e os manifestantes pudessem ocupar uma mesma mesa e assim apresentar seus pontos de vista. Se essa viagem que você vem fazendo com 12 países, incluindo o Brasil, se essa viagem era patrocinada por quem que fala? Não, é fabetismo, foi um dos primeiros países a acabar com fabetismo. Solidário a todos vocês que aqui disseram, queremos um síndrome do governo, eu também sou mais do que isso. Segundo o Suplicy, a presença de Ioane Sanches no Brasil é positiva, na luta pela queda do embargo contra o país governado por Raul Castro. Exatamente, eu acho que a vinda de Ioane Sanches ao Brasil constitui um passo muito positivo, um sinal para que o presidente Barack Obama, então, perceba que com a nova lei migratória cubana, há sinais positivos em Cuba para que se termine o embargo econômico, comercial, cultural em relação a Cuba. Os coordenadores do evento lamentaram a não exibição do documentário. Então é lamentável que para garantirmos a exibição de um evento, para garantirmos a exibição de um filme, para garantirmos a palavra a alguém, militantes de partidos de esquerda, de sindicatos, precisem ser controlados, precisem ser de intervenção do senador Suplicy para que fosse possível, permitido a palavra. No dia seguinte, já sem a presença dos manifestantes, a blogueira cubana concedeu entrevista coletiva na Câmara de Dirigentes Logísticos. Não somente a informação, a informação plural e diversa, mas também que os cidadãos possam influir no governo do país. Ela respondeu a diversas perguntas, entre as quais sobre a insatisfação do governo cubano com sua atividade. Ioane afirmou que a autonomia econômica e política que ela alcançou desagrada ao regime. Sobre o suposto financiamento de outros países para manutenção do seu blog, Ioane disse que se essas acusações fossem verdadeiras, ela não continuaria andando livremente pelas ruas de Havana. Quanto ao embargo liderado pelos norte-americanos, a blogueira afirmou que a medida é uma ingerência com a qual ela não concorda e que se o bloqueio deveria provocar mudanças no país, não houve resultados. Ela disse ainda que o fim do embargo tornaria o ambiente em Cuba mais democrático.